José Benedito tem 48 anos, é padeiro, pai de quatro filhos, dois de cada casamento. No dia 5 de maio, ele sai de casa para ir ao mercado. Não levou celular, nem documento, só dinheiro, porque ia ser muito rápido. A desconfiança do sumiço dele é que ele possa ter sido vítima de emboscada. Na cozinha, com a mão na massa, a timidez dava lugar a um sorriso. José Benedito da Silva sempre foi apaixonado pela profissão. Ele fazia salgados, ele fazia pão, ele fazia de tudo ali. Era com padeiro e com feiteiro. E gostava? Gostava, profissão dele mesmo. Não à toa, o padeiro de 48 anos de idade tinha 20 só de experiência na área. Dedicação reconhecida não só no trabalho, mas em casa. É o que afirma esta mulher, que faz parte da família. Segundo ela, José não tinha motivos para desaparecer, a não ser que fosse contra a sua vontade. A revolta. O que está agora? O que está acontecendo? Está muito difícil, viu? Ele sempre foi um bom pai. Nossa, todo mundo aqui assim do bairro, via ele passando com as crianças, muito bem cuidada, sabe? Nunca deixou faltar nada. Fez o que pôde até na segunda-feira. Paisão, é como todos da vizinhança definem José. O padeiro tem quatro filhos, dois do primeiro casamento e os outros dois do segundo. Até o dia do desaparecimento, ele vivia nesta casa, com a mulher, Daniela, e os caçulas, que ainda são menores de idade. A paternidade, que sempre foi motivo de admiração, agora virou sinônimo de desconfiança, medo e dor. O motivo? O possível envolvimento de um dos filhos no sumiço. Esta é Fernanda Patrícia da Silva, de 31 anos, filha do primeiro casamento de José. É isso mesmo, a própria filha teria ligação com o desaparecimento de José. De acordo com a denunciante, ela nunca teve uma boa relação com o pai. Isso porque José condenava as atitudes erradas dela. Fernanda teria ligação com o tráfico de drogas. Ele chegou na casa e falou que ele tinha encontrado com a filha dele e falava que ele era o culpado dessa situação. Dessa situação de quê? Ela ser o que ela é agora. Entendeu? Mexer com drogas. Sim. E ele pegou e chegou na casa e comentou com a mulher dele sobre isso. E falou, não tem uma notícia boa. Não tem uma notícia boa, que foi essa. O café dele está morando próximo aqui. Dia 5 de maio, última terça-feira, por volta das 3 horas da tarde. José deixou a casa dele, abriu este portão aqui, olha só, está fechado. A família está lá, não quer nos receber, isso porque todos ainda estão muito abalados. Mas segundo familiares e também moradores, José teria deixado a casa dele por volta das 3 horas da tarde da última terça-feira. Ele saiu de bermuda, camiseta, boné, apenas com o dinheiro em mãos. Não levou celular, nem os documentos pessoais. Isso porque ele voltaria muito rápido. Saiu apenas para comprar alguns biscoitos, algumas coisas para as crianças, num supermercado que fica bem perto da casa dele. Ele fez exatamente este trajeto. Abriu o portão, percorreu esta rua aqui, Taiana, mostra para mim lá na frente. E seguiu por esta rua até o supermercado. Ele vivia com a esposa e as duas crianças, que são menores de idade. Então, esse paizão percorreu esta rua para comprar as coisas das crianças. Agora, o problema é que ele havia dito que voltaria muito rápido. E não foi isso que aconteceu. Até o momento, a família não tem notícias sobre o paradeiro de José. E eles acreditam que aquelas ameaças que teriam sido feitas pela própria filha dele, uma semana antes, isso teria se concretizado. Se ele estivesse livre, teria procurado a família. O que você acha que... O pior é a pancão. O que chama a atenção neste caso é que a filha de José, identificada como Fernanda, de 31 anos, que é apontada pela própria família e os moradores, como a pessoa que teria um envolvimento no sumiço do próprio pai, bom, ela não vivia aqui na cidade há muitos anos. Não tinha contato com o José, os dois não se davam bem, eles não se viam há cerca de 10 anos. E ela teria mudado para cá, especificamente, Bate, olha só, para esta casa aqui que nós estamos na frente. E o que chama a atenção, como eu bem disse, é porque ela escolheu uma casa para morar com o marido, que fica a poucos metros, não dá nem 500 metros de distância do pai. É uma rua paralela. O pai mora logo atrás. A família pergunta por quê? Se ela não se dava bem com o pai, por que ela veio morar aqui? Por que ela escolheu este lugar? Bom, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, procure imediatamente a polícia, por favor. Não hesite em procurar a polícia.